Hoje eu vou domar um dino da água, mas esqueci o nome dele KK. Mas avisando logo, custei um ano ouro para domar essa praga KKKK. Vamos lá. Achei você beluga. Não corre bilingue. KKKK já amoeleceu. Ah não, acabou a carne, meu Deus. Vou ir pegar mais. Peguei, mas agora bora voltar. O beluga cara estufada. Não correeeee Vem cá Vou voltar só na hora que eu do mar esse bilingue E papapap P-p-p-p-p-p-p-p-pire P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p A-b-c-b-f-g-h-i-j-k-l-m-n-n Sim Sim? O pqw-x-i-z ouve onde coloco Pronto depois de foot in 56 minutos Domando esse bilingue eu terminei Hã? Hã? Bora passear amigo beluga! Tchau! Tchau! Bom gente o vídeo foi esse espero que você a tenha gostado e falou gente linda!